A Organização Mundial da Saúde colocou, em 2018, o transtorno por videogames, jogos eletrônicos, como uma doença mental na classificação internacional de doenças. Para a OMS, a relação com esse universo eletrônico passa a ser um transtorno quando ela começa a provocar uma deterioração significativa na vida pessoal, profissional, social de alguém. De acordo com uma pesquisa internacional da LensTor, publicada em outubro de 2021, o Brasil é o terceiro país do mundo em dependência de telas, ficando aproximadamente de Estados Unidos e Emirados Árabes. Humanamente, programa da Band News FM, que é feito sempre em parceria com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, hoje fala sobre a dependência tecnológica. Para isso, contamos aqui com as mais tecnológicas análises do psiquiatra Daniel Barros. Oi, Dani! Oi, Helen! Olha, a gente pensando em dependência tecnológica é muito interessante, né? Porque se o que causa dependência tecnológica, e isso é um problema, né? São celulares, videogames, internet, e a gente está vendo isso cada vez mais na mão das pessoas, dá a sensação que a gente está aí, né? É como se estivéssemos com uma droga, assim, sendo liberada, ilícita e até estimulada, né? Vamos ver o tamanho do estrago ao longo do programa de hoje, vamos ver o que será que dá para a gente fazer, porque também não adianta falar, ó, não vai mais usar tecnologia, né? Dá para falar, não vai mais beber, não vai mais usar droga, mas não vai mais usar o celular. Difícil, hein? Como é que a gente será que lida com esse problema? Vamos descobrir no programa de hoje. Então, para nos ajudar a descobrir como lidar com tudo isso, está por aqui a psicóloga clínica especialista em saúde mental da infância e adolescência, coordenadora do Grupo de Dependência Tecnológica do Ambulatório dos Transtornos do Impulso, Carla Cavalheiro Moura. Carla, superobrigada por topar esse desafio aqui conosco, já que estamos aqui tecnologicamente conectados os três. Sim, eu que agradeço o convite e é verdade, né? Estamos tecnologicamente ligados 24 por 7, né? O tempo todo. É, pois é. E aí eu queria entender um pouco como é que essa dependência tecnológica, ela acontece. Porque a gente fala em dependência tecnológica, a gente está falando de uma dependência como a gente fala, do mesmo jeito da dependência de álcool. Da dependência de comida, como é que é essa dependência tecnológica? Então, na verdade, assim, a circunitação envolvida, né? Na circunitação cerebral envolvida na dependência comportamental, que é a dependência tecnológica, ela é praticamente a mesma da dependência química. Aí que mora o perigo, né? Agora, é importante a gente destacar que você começou o programa falando do transtorno de videogame, do gaming disorder, mas o termo dependência tecnológica, ele ainda não existe nos manuais diagnósticos, né? Este termo. O único transtorno que a gente tem categorizado nos manuais diagnósticos é o transtorno de videogame, o que já é um avanço, né? Mas, em contrapartida, a gente precisa ficar muito atento a não diagnosticar as pessoas, principalmente os jovens, de uma maneira mais, assim, excessiva, tá? Porque, na verdade, como o Daniel disse, estamos usando muito, porque tudo está ali no celular, o banco, o ticket do embarque, ou do cinema, ou do teatro, o transporte que você vai usar, o contato com as pessoas. O que menos a gente faz no celular é usar para ligar, né? A gente já não liga mais, né? Mas existe um processo, existe uma escalada. Então, as pessoas costumam dizer, nossa, Carla, acho que eu tenho dependência tecnológica. Não, talvez não, né? É uma parcela pequena ainda, mas você já tem um uso excessivo, um uso abusivo, um uso problemático, que a gente fala, né? Agora, então, é interessante a gente diferenciar isso, né, Carla? Porque, segundo a Organização Mundial de Saúde, portanto, o que foi reconhecido como um transtorno mental é a dependência de games, né? A dependência de videogames. E a gente está falando aqui de dependências tecnológicas, que começa assim, né? As doenças não começam de cima para baixo. A gente vai vendo os comportamentos acontecerem na sociedade, trazerem problemas, vai sendo descrito, e aí depois acaba sendo reconhecido como uma doença. Mas vamos separar, então, o que é cada coisa. Dependência de game, né? Gaming Disorder. É só no console do videogame? Se o sujeito é dependente de um joguinho do celular, isso também é Gaming Disorder? É, acho que é a minha primeira pergunta. E a segunda é, bom, então, quais são as tecnologias que causam dependência? O que é a dependência tecnológica, né? A gente está falando basicamente de celular, um computador e o acesso à internet também, pode ser, falava-se tempo atrás de dependência de internet, né? Enfim, vamos separar aqui o que é o quê. Tá, então, a dependência de videogame, né? O Gaming Disorder, na verdade, não é, pode ser um jogo de, como Candy Crush, por exemplo, né? Então, a gente já teve casos lá no ambulatório de pessoas que chegaram para a gente com uso praticamente dependente, né? A gente não tinha ainda esse critério diagnóstico, esse transtorno categorizado nos manuais, mas era uma pessoa que sofria desse tipo de transtorno, tá? Então, a dependência de videogame é uma atividade na internet que causa dependência. O que a gente tem, o que a gente entende é que o que causa dependência não é o celular, não é o computador, não é... Existem ainda, isso ainda está sendo pesquisado, mas a gente já entende que o que causa a dependência são as atividades que a gente faz na internet. Então, a gente não tem só o game, a gente tem as compras compulsivas, a gente tem o uso excessivo de pornografia, a gente tem também o uso excessivo de séries, YouTube, vídeos, investimentos, pessoas que ficam ali checando e checando e checando de maneira compulsiva, que tem toda uma consequência na qualidade de vida dessa pessoa, né? Então, as atividades que a gente tem feito na internet, elas podem se tornar problemáticas, né? E aí tem essa linha tênue e tem essa escalada, né? De que eu vou ficando cada vez mais envolvido, porque tem toda uma arquitetura também das tecnologias pensada aí para te engajar e isso vai causando um comportamento disfuncional na pessoa. Imagino que tem uma superposição entre os comportamentos, não, Carlos? O sujeito que ele joga mais Candy Crush tem mais risco de ser a pessoa que fica maratonando série, tem essa, vamos colocar entre aspas aqui, comorbidade? Sim, sim, com certeza, Daniel. E a gente não pode esquecer que tem um perfil também, né? Nós estamos lá sob o guarda-chuva do Ambulatório dos Transtornos do Impulso, é uma pessoa mais impulsiva, né? Se a gente pensar em adolescente, é um cérebro mais vulnerável, porque é um cérebro que não está totalmente terminado do ponto de vista de algumas funções importantes para que ele não se torne independente, né? Então, sim, a gente acaba tendo essas consequências e que são consequências difíceis de serem manejadas quando você já está no uso mais excessivo, mais abusivo, né? O Daniel falou sobre, ah, provavelmente aquela pessoa que fica maratonando séries, e essa era a minha pergunta para você, é o seguinte, porque houve uma época, talvez uma ou duas gerações anteriores, que todo mundo falava do grande perigo da televisão, que era ficar em frente à TV, que a TV manipulava as pessoas, as crianças. É diferente? O que é diferente? É essa arquitetura que você mencionou aí, que as redes são costuradas para causar dependência? É uma dependência diferente entre a TV e o que a gente vê hoje nas telas? Então, a gente fala que tudo é dependência de telas, né? Porque agora tem as smart TVs. Então, a gente acaba já não usando tanto a TV para o que a gente usava antigamente, que a gente dizia que era prejudicial, sim. Aquela criança que passava muitas horas em frente às telas das TVs era uma criança que tinha negligenciado, estava negligenciando outras funções, né? Outras atividades que irão ter consequências ali no desenvolvimento dela. O que acontece com as telas, essas telas tecnológicas, arquitetura, né? Então, é tudo muito pensado para te engajar, né? Se a gente pensar, por exemplo, na forma que as redes sociais se dão, aquele rolar a barrinha, aquilo é muito parecido, aquilo foi pensado a partir dos jogos de azar, a coisa da alavanca, tá? Então, sim, as tecnologias hoje, elas estão mais perto da gente, elas estão mais próximas, né? A TV, de alguma forma, ela está um pouco mais distante, mas a gente também está usando a TV para fazer essas coisas, o que também pode ser prejudicial. Se você pensar num jovem que passa o final de semana maratonando séries, ele está tendo um comportamento de escape, ele está tendo um comportamento de que aquela é a única distração dele, ele está tendo um comportamento mais fantasioso em relação à vida, ele não está vivendo, né? Então, isso pode ser bastante prejudicial. Carla, você estava falando sobre o indivíduo que fica ali muito tempo diante das telas, né? O quanto ele não está vivendo, e você mencionou também um perfil. Eu queria saber, é uma pergunta meio, quem vem antes, né? O ovo ou a galinha, mas é assim, essa pessoa que vai acabar desenvolvendo uma dependência tecnológica, ela é necessariamente uma pessoa que já tem mais dificuldade de socialização ou não? O fato, primeiro, ela vai para a dependência tecnológica e isso causa uma dificuldade de socialização? Olha, a coisa é bidirecional, sabe? É lógico que tem fatores biopsicossociais envolvidos, tá? Então, a gente fala que tem um fator de vulnerabilidade, a gente não pode esquecer que tem uma pessoa ali, né? Tem um perfil dessa pessoa ali usando, e tem um momento em que essa pessoa está usando, um momento da vida, um momento ali da sociedade. Então, se a gente for pensar na pandemia, na pandemia todos usamos esses, né? Ficamos abusivos do ponto de vista do uso, tá? E isso foi se refletindo, eu costumo dizer que na pandemia a gente trocou a roda do carro com o carro andando. No que diz respeito à questão, as pessoas perguntavam para a gente, e aí, o que vocês vão falar em relação a isso? A gente falou, nada mudou, né? Em relação ao uso, em relação à questão da dependência. Então, é um fator bidirecional. A gente percebe assim, as comorbidades mais clássicas, o que são comorbidades? São transtornos que vêm junto com esse transtorno. Então, com o transtorno dependência tecnológica, a gente tem três transtornos clássicos, que é a ansiedade, que é a depressão e a fobia social. Só que a gente vê também que a pessoa, ela desenvolve essas três comorbidades a partir de um uso excessivo, tá? Mas a gente também percebe que a pessoa, o estar deprimida, encontra lá na tecnologia algo mais confortável. A pessoa que está ansiosa acaba em alguns, né? Alguns tipos de navegação se sentindo um pouco menos ansiosa. O fóbico social se sente visto, se sente aceito, se sente validado, né? Então, tem uma questão bidirecional também. Nem sempre é fácil dizer o que é causa e o que é consequência, né? O deprimido ficou deprimido porque está usando demais a rede social ou ele está usando demais a rede social por estar deprimido? E aí, no final das contas, você tem que tratar as duas coisas, né? Você tem que tratar das comorbidades, tratar a depressão, tratar a ansiedade, tratar a fobia social e também fazer o manejo da dependência, né? Fazer o manejo ali do que está sendo excessivo. Eu queria perguntar para você, assim, o que é mais comum, né? Pensa em dependência tecnológica. O que vem na minha cabeça no primeiro momento, talvez na cabeça dos ouvintes também, seja jovens, né? Porque o jovem é quem está normalmente mais ligado aí à tecnologia. São os early adopters, né? Quem adota primeiro as tecnologias. Mas eu tenho visto também bastante gente aí mais velha, gastando bastante tempo em celular, em rede social também. As famigeradas fake news sendo transmitidas pelos tios do Zap, né? Isso mudou o perfil do ambulatório? Eramas jovens, envelheceu, sempre foi misto. Como é que é o perfil das pessoas que têm a dependência tecnológica? Olha, lá no nosso ambulatório a gente atende mais 18, né? Eu, no meu consultório, atendo adolescentes também, porque é a minha especialidade. Então, assim, sim, os jovens usam bastante, sim, os jovens estão, em grande parte, tendo consequências com isso, tendo problemas com isso, né? Às vezes há uma família disfuncional por detrás, há uma família que usa, um pai, uma mãe que usa excessivamente. Lá no ambulatório a gente não viu muita diferença. Mas a gente tem visto, assim, nos estudos, no que as pessoas têm falado, que as pessoas mais velhas, né? Acabaram todo dia, a gente recebeu um pedido de tratamento para uma pessoa de 80 anos. E aí a gente ficou naquela dúvida, sabe? Bom, mas essa pessoa, pós-pandemia, não sai mais de casa porque desenvolveu um medo crônico muito grande ainda. E aí a tecnologia acaba sendo a única fonte de prazer dela, né? Então a gente conversou com ela e tentou fazer um psicoeducativo ali, no caso. Seria diferente de um jovem adulto que está começando a vida acadêmica, profissional e tal, dele ficar ali na internet e acabar tendo consequências de perda de emprego, abandono do curdo, da faculdade, dificuldades de socialização, enfim, né? Só corroborando, Daniel, com o seu relato, eu também dou aula para jovens, né? Na academia. E não é nenhum nem dois. Eu tenho me chamado a atenção um relato frequente de jovens reclamando dos pais no momento em que eles vão sentar para a refeição na família que os pais não saem do WhatsApp, do Facebook. Eles, pô, é o momento que eu estou com o meu pai, com a minha mãe, que eu quero conversar e ele não sai mais do WhatsApp. Fica lá vendo vídeos no YouTube, no Facebook. Jovens fazendo esse relato. Me chamou muito a atenção porque foi assim... Acho que foi da pandemia para cá, realmente, né? Que foi esse período. E eles meio que desesperados, assim... Poxa, é muito chato isso. Coisa. Então, Daniel, corroborando com o seu relato aí, viu? Pois é. Agora... Não, desculpa, Carla. O que você estava dizendo, falando desse senhor aí, ou dessa senhora de 80 anos, essa pessoa de 80 anos que vocês receberam. E me veio à mente aqui que talvez o trabalho de vocês não seja nada fácil separar o que, às vezes, é um falso alarme de uma real dependência, né? Porque é isso que a gente falou no primeiro bloco. Hoje em dia está tudo muito no celular. A gente está realmente, muitas vezes, precisando estar lá no celular. Existe uma maneira de diferenciar o que é um uso inadequado do tipo, meu, você está atrapalhando ali o seu convívio com a sua família. Você está deixando de dar atenção para o seu filho. Para com isso. A pessoa fala, puta, me caiu a ficha, parei. Vou regular. Do que é uma dependência mesmo? Assim, a pessoa tenta e não consegue? É mais forte do que ela? Como é que se faz essa avaliação? Olha, avaliar também é feita através dos critérios diagnósticos, porque, embora não seja uma classificação diagnóstica, existem os critérios diagnósticos, né? Que é ficar excessivamente na internet, é mentir para as pessoas sobre o uso, é ficar mais irritado, mais ansioso, mais triste, é perceber mesmo em função das consequências negativas, você continuar usando. Então, existem vários critérios diagnósticos e a gente também tem algumas escalas que a gente aplica, escalas específicas que a gente aplica, para que a gente possa avaliar e dizer até para o paciente, porque o que acontece é que eles vêm muito contemplativos, né? Então, eles ainda não têm consciência de que eles são dependentes tecnológicos. Então, você também tem esse trabalho anterior, quer dizer, olha, então, isso aqui pode adoecer. Essa questão aqui, esse telefoninho, esse uso legal, bacana, que distrai, que dá prazer, né? Porque age no sistema de recompensa, ele pode adoecer também. E aí, o que acontece é que muitas pessoas têm muito também receio de que se eles forem se tratar, a gente vai, como é feito independência química, a gente vai falar, não use mais. Então, a gente tem até no nosso Instagram, a gente fala algumas coisas assim, escreve algumas coisas assim, que é justamente, né? Isso é uma hipótese nossa de que as pessoas acham isso, porque elas relatam, falam, ah, então, vou começar o tratamento, eu não vou usar mais. Não, não, isso não é possível neste tipo, né? De transtorno. Você vai aprender a usar. Tanto é que a gente usa o termo, o termo que a gente usa bastante, que é autorregulação. Tentar fazer a autorregulação. E só pra complementar, né? Essa coisa que a Elen falou, nós tivemos também um caso muito emblemático lá no ambulatório de uma filha já adulta que pediu pra mãe fazer o tratamento. Ela que ligou, né? E a mãe foi fazer o tratamento e foi muito interessante, porque aí a filha, nós temos um grupo de família também, em que as famílias também são atendidas pra entender esse manejo, entender esse uso e até ajudar, né? Nesse tratamento. E foi muito interessante esse caso, porque a filha fez o trabalho, né? O tratamento de família e a mãe fez a psicoterapia. E as fichas da mãe caindo sobre o uso e era jogo, né? Então, nem era rede social. Porque outra coisa importante também, as duas, eu falei de várias atividades que são problemáticas, mas as que estão ali no topo são jogos eletrônicos e redes sociais, tá? São as que mais as pessoas relatam, né? Pelo menos no nosso recorte, nos artigos, que acabam tendo consequências, né? Ruins pra vida. Essas são construídas pra viciar, né? É isso que a gente... Sabe, às vezes eu penso, Ellen, sabe quando a gente fala as coisas que a gente fazia nos anos 80? Lá, meu, a gente andava no Fusca sem cinto de segurança, olha que maluquice que os nossos pais faziam. Eu acho que os nossos filhos no futuro, lá, sabe, em 2040, vão falar assim, meu, os meus pais deixavam o celular na nossa mão, assim, ó, a gente nas redes sociais, olha que loucura que eles faziam. Então, acho que uma hora essa ficha vai cair, viu? Também acho. Tanto é que falam, né, do... Que o celular é um novo cigarro, né? Justamente por isso, porque a coisa do cigarro, a gente só foi dar conta, né, ou pelo menos fazer uma coisa mais efetiva muitos anos depois. Então, a gente também acha que, na verdade, talvez, quando a gente olhar pra trás, a gente pode se dar conta de que, puxa, isso aqui era prejudicial. Em contrapartida, gente, uma coisa que eu acho super importante na minha prática clínica que eu faço muito que é não demonizar a tecnologia, né? Porque se a gente fica aquela coisa assim, tudo adoece, tudo adoece, tudo adoece, gente, né? Tudo que é gostoso, tudo que é legal pode adoecer também. Então, a gente sair dessa demonização, a gente consegue até trazer os jovens pra gente. Tem pais que falam assim pra mim, ah, eu nem sei o que é tiki talk. Eu nunca nem vi o jogo, depois eu falo, não, você tem que saber, você não vai usar se você não gostar. Pode ser que você goste, tome cuidado, eu ainda brinco, né? Mas você precisa saber, você precisa entrar em contato e não é ruim, não. Tem uma parte, hoje, o brincar, gente, dos jovens, é o jogo, é o novo brincar. Quem que vai deixar o filho na rua, como antigamente, que a gente falava, ah, mas era tão legal ficar na rua, mas hoje não dá mais, né? Então, eles estão brincando com algo que pode adoecer? Sim, mas eles estão brincando, né? Eles, os adolescentes e os adultos também, né? Carla, preparando aqui esse programa, eu me deparei com uma reportagem muito interessante do jornal É o País e lá pelas tantas dizia o seguinte, os adolescentes têm menos freios o lobo frontal, que é a parte do cérebro responsável pela regulação dos impulsos, não terminou de se formar, nem todos ficam viciados, os que têm boas habilidades sociais ou praticam mais esportes são mais resistentes. Isso faz sentido? Habilidades sociais, esportes, de alguma maneira, podem nos ajudar a fazer esse resgate da pessoa que está ali muito dependente, muito tempo entrando nessas telas? Total, né? A gente costuma dizer, Daniel já deve ter ouvido isso, que o adolescente, ele tem muito motor e pouco freio, né? E que está tudo certo, porque é como ele é, né? E a gente precisa ali dar ferramentas, ajudar, onde tem uma criança e um adolescente usando a tecnologia, mandatoriamente tem que ter um adulto. Se eu resolvi dar para esse meu filho um tablet, um celular, um console, um videogame, eu preciso fazer alguma monitoria. Eu até brinco com os pais, que às vezes piora até. A gente dá para que a gente fique mais à vontade, mais tranquilo, mas você terá que fazer essa monitoria, que a gente chama de parentalidade engajada, para você entender o que ele está fazendo ali. Você não dá um pacote de bolacha para o seu filho e deixa ele comer o pacote inteiro do jeito que ele quiser, como ele quiser. Não. Então, sim, Helen, eu acho que mudança de estilo de vida, trazer para esses jovens, hoje a gente fala muito em déficit de natureza, a gente está sofrendo isso, todos nós, fazer as crianças e os adolescentes muito mais. Então, eu tento, tanto na clínica como no ambulatório, tentar trazer essa questão da mudança do estilo de vida, que está sendo uma frente superfalada em toda a psiquiatria, em toda a psicologia. Por quê? Porque, na verdade, você vai trazendo, porque o que acontece com esse jovem, com esse usuário, com essa pessoa que está usando muito a tecnologia? O espectro de prazer dela vai diminuindo. Então, ela não sabe mais o que dá prazer pra ela. Só o que dá prazer é ver as séries, é ficar no WhatsApp, é navegar na rede, é jogar aquele joguinho. E aí, ela precisa redescobrir isso num adolescente, numa criança pior ainda, porque ele vai dizer não vou, não quero, e o trabalho do pai é de uma força contrária, o pai da mãe é de força contrária. Vamos lá, você vai descobrir que é legal. E quando está lá, os relatos mais comuns são que, nossa, até que ele gostou. Alguns adolescentes até falam, puxa, até que foi legal, eu gosto mais de jogar, mas foi legal. Interessante você falando isso, Carla, porque me caiu uma ficha aqui que talvez fez sentido aqui pela primeira vez. A gente fala muito, e eu gosto muito dessa ideia de que a dependência ela vai causando uma restrição do horizonte de vida da pessoa. porque a pessoa só quer olhar para aquilo, só quer fazer aquilo, então ela vai diminuindo o seu horizonte de prazeres e de interesses para ficar focado só naquela coisa que é prejudicial, é empobrecedor, enfim, aliena a pessoa da sociedade, uma série de coisas. Só que a gente sempre fala de que o contato do jovem, do adolescente, da criança, com substâncias, ela é prejudicial, causa dependências maiores porque o cérebro tem informação, porque as conexões não estão bem formadas, tudo isso é verdade, mas tem uma coisa que me ocorreu aqui, se você tem contato com essa forma de prazer artificial tão intensa muito cedo e fica exposto continuamente a isso muito cedo, você não forma novas formas de prazer, você não descobre, você não experimenta, você não amplia o seu horizonte de experiências prazerosas e aí depois da adolescência, na vida adulta, você nunca experimentou, você nem sabe, você não tem nem repertório, até é mais difícil se tratar e de fato dependências que começam mais cedo são mais difíceis de se tratar, mas me parece que talvez não seja só uma questão biológica, você tem menos repertório pra sair daquela cadeia que você mesmo se colocou. É bingo, porque é exatamente isso, é exatamente isso, Daniel, essa diminuição do que é prazeroso pra mim, porque o cérebro ele vai, eu brinco que nessa parte ele é burro, ele vai ali acionando e registrando que aquilo ali dá prazer e esse adulto que está supervisionando esse jovem e essa criança, ele tem esse dever de ir dando essas outras possibilidades, mas isso dá trabalho e muitas vezes a gente, quando no grupo de família, por exemplo, que a gente vai dando algumas sugestões pros pais, a coisa muda tão rápido que às vezes em alguns casos que está no início é impressionante, é impressionante como muda, uma coisa que o pai chega num perfil de comportamento de dois, três anos, você percebe que se ele tiver ali algumas ações pontuais de trazer de novo pra esse adolescente uma visão, do que é legal, do que é gostoso, do que é prazeroso, puxa, isso tem uma melhora significativa, porque o nosso grupo de famílias, na psicoterapia do lado do nosso ambulatório, a gente atende adultos, mas as famílias podem ser famílias de qualquer idade, então a gente recebe muito família de adolescente que não quer fazer o tratamento, mesmo se tivesse, porque, ah, não, eu não jogo tanto assim, eu faço um monte de coisas, porque com relação a jogo é importante destacar uma coisa que, assim, tem também os jogadores de alto engajamento que a gente fala, que são jogadores que estão super funcionais, eles não negligenciam nenhuma área da vida, eles estão bem na escola, eles saem com os amigos, eles jogam bastante, mas eles têm uma questão ali protetiva, né, e têm os jogadores patológicos, porque senão os pais também eles ficam naquela coisa, né, de que, nossa, meu filho tem uma dependência tecnológica, meu filho tem uma dependência de games, e às vezes não. É, qual é o limite de horas, né, a partir de tantas horas é doença, abaixo de tantas horas não é doença, às vezes alguém que joga menos horas pode estar muito prejudicado, e mais tem mais caro do que alguém que joga mais horas, né. Exato, porque o critério diagnóstico do tempo, Daniel, não é o determinante, tem a questão do tempo, mas não é o determinante, e outra coisa importante a gente dizer aqui, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem três cartilhas já abertas, né, no Google você procura, que vai inclusive dizer sobre tempos de tela para adolescentes e crianças. Então os pais têm como se orientar, né, sobre quanto tempo usar. A gente fala, eles falam, por exemplo, que antes dos dois anos nenhum tipo de tela deve ter dado à criança, nenhum, né, e até os adolescentes eles falam e no máximo três horas. Acabei de ter uma ideia aqui, viu, Helen? Vamos pensar aqui um programa humanamente inteiro dedicado a alternativas aos celulares e aí aos games para a gente colocar as famílias, estimular as famílias, brincadeiras, sugestões de jogos, a gente sempre fala aqui de jogos de tabuleiros, jogos modernos, vamos pensar no humanamente especial com dicas para tirar as pessoas das telas e do mundo digital, hein? Eu acho ótimo, inclusive por causa da minha próxima pergunta para a Carla, porque é o seguinte, ok, já entendi, a gente tem que tirar os filhos deste lugar, oferecer alternativas, mas uma coisa que eu percebo e me coloco também nesse lugar, né, assim, a gente não quer que o filho fique o tempo todo na tela, mas ao mesmo tempo quando a gente faz tratamento com outras dependências, né, sei lá, comida e tudo mais, muitas vezes a família acaba entrando junto ali no movimento, né, ah, sei lá, a pessoa tem compulsão, comida, aí você já evita ter em casa, porque você sabe que vai ter lá em casa essa coisa, e quando é uma dependência destas, o que você faz, assim, o pai e a mãe ficarem no celular o tempo todo, a gente vai comer ou ficar toda hora ali na tela, também tem que entrar a família nesse jogo aí, nessa história, como é que é isso? e aí a gente vai ter que procurar nós também alternativas aí? Mandatoriamente, quando é jovem e criança, mandatoriamente, mas a gente tem casos em que a esposa vai junto com a gente fazer um trabalho, né, a gente faz um trabalho psicoeducativo, de aconselhamento e tal, no caso dessa filha, então sim, às vezes a gente detecta, principalmente em criança, que esse uso está muito ligado ao uso excessivo dos pais, isso é muito comum, né, só que o pai chega e dizem, nossa, então, está usando muito, está tendo uma dificuldade de sono, de alimentação, tá, 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 e aí quando você vai investigar, você percebe que os pais usam muito, ah, mas é para trabalho, ah, mas é porque eu preciso e tal, e aí você vai entrando com essa coisa de regular, que aí a incidência na criança é muito rápida também, quando esses pais começam a regular, porque é coisa do espelho, né, isso é muito forte, né, mas sim, a gente precisa fazer uma, eu brinco que todos nós, eu mesma, né, quando eu me dou conta, existe um termo que a gente chama de distorção temporal, então assim, quando eu entro nas redes sociais, quando eu entro para ver alguma coisa na internet, eu tenho a sensação de que eu fiquei 15 minutos ali, tá bom, eu tenho 15 minutos de janela, vou dar uma navegadinha aqui, importante, que eu quero ver, né, vou entrar na sociedade brasileira de pediatria, coisas até politicamente corretas, quando eu me dou conta do tempo, e aí eu paro, a sensação, quando eu parei é de 15 minutos, quando eu me dou conta do tempo real, é meia hora, 40 minutos, então é ter também essa consciência, quando a gente fala isso para os jovens e pede para eles ficarem atentos, eles falam, nossa, é mesmo, que entra no estado de fluxo, né, você vai sendo sequestrado, como que sequestrado pela aquela tecnologia que é prazerosa, que é legal, que dá um monte de estímulos importantes, mas que você não vai conseguindo fazer a volta, né, seguindo se dar conta de que não, eu estou demais aqui, e essa distorção temporal ela é real, ela é real, então o que eu falo para todos nós, a gente precisa ficar atento ao uso, precisa ter um uso consciente, precisa ser protagonista, né, daquilo, senão a gente também acaba sendo sequestrado ali, pelo... Monitorar o uso, né, e hoje em dia muitos celulares, talvez a maioria tem já embutido, se não você baixa um aplicativo que controla o seu uso, que monitora o seu tempo, né, é a tecnologia ajudando a gente a lidar com os problemas que ela mesma causa, exatamente isso. Bom, eu quero agradecer demais aqui no Humanamente a presença da psicóloga clínica especialista em saúde mental da infância e adolescência, coordenadora do grupo de dependências tecnológicas do Ambulatório dos Transtornos do Impulso do Hospital das Clínicas da USP, Carla Cavalheiro Moura. Carla, brigadão, viu? Obrigada a vocês e parabéns pelo programa, já conheço o programa há muitos anos e adoro, adoro. Obrigada, Daniel. Obrigada mais uma vez. Vamos nos preparar, então, para um programa detox aqui? Vamos. Está combinadíssimo. Eu queria só indicar para os ouvintes um livro que acabou de sair pela editora Todavia, que fala, uma das reportagens mais profundas, talvez a mais profunda que tenha sobre esse mundo das redes sociais, que chama A Máquina do Caos. Foi lançado pela editora Todavia, do repórter Max Fischer, e ele investiga a fundo, com documentos, com fontes, centenas de entrevistas no mundo inteiro sobre a lógica das redes sociais e sobre como esse discurso de extremismo de fato foi alimentado. A gente fez alguns programas sobre isso, né, Ellen? e não é só por ideologia das redes sociais, é porque isso engaja, isso dá essa sensação de que eu preciso ver mais, eu preciso ficar mais, isso também é um estímulo para o vício. Então, fica a dica aqui do livro A Máquina do Caos da editora Todavia. Muito obrigada a você ouvinte que pode ouvir mais uma vez ou assistir esse programa de novo no nosso canal do YouTube ou em qualquer tocador de podcast. Nós temos um novo encontro marcado na semana que vem. Até lá.